Botando medo aqui no adversário, ó Entendi Mas em vocês eu não posso botar medo não Satisfação aí, quebrada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é TH Nós estamos indo para mais um vídeo aqui Que hoje, mano, a gente vai ver os MCs que botaram medo no oponente na batalha Aqueles que gostam de fazer aquela cara de mal Ou então que mandou aquela rima assim que realmente deixou o cara Meu Deus, o que eu vou fazer agora? Isso aí acontece bastante nas batalhas Eu quero pedir o seu like aqui pra você não esquecer depois Já desce aqui que depois, mano, esquece Like é uma coisa que esquece Inscrever no canal, sei que vocês já são inscritos, né? Se não é, já escreve aí pra ajudar na... Oi, 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 oi Oi, oi, oi Isso é roda cultural, é tanque como antigamente Eu vi que já passou o tempo e você não melhorou seu dente O bagulho é sério, seis anos se passou Você não procurou um dentista, nem o DT Você tá falando do meu dente e não reclama Se balançar muito a sua orelha vai matar o dedo drama Você tá ligado que eu te mato nessa praça Vou sempre ver as tia, tua cara pra dentro do ar já Pro ar lhe vazia, você tá desacarado Isso é a gestação, se liga meu parceiro Tá animado tranquilo Eu tô ligado meu irmão, vou fazendo a improvisação E claro que eu não vou entrar na gastação A tranquilidade, essa também é minha habilidade Eu mostro que eu posso te matar na sua modalidade Tá lá na minha orelha, mano, perde foto Você que mordeu e põe a suta no rio da que eu mato Puta que pariu, se a cara é de cara Você não é bom ou tá na gastação na saratraca Aproveita que tá calor, rapá Começa a balançar essa orelha pra fazer dentar Você que é me gastar, meu nome tá ligado O furou agora porque tem vidro no gramado Do gramado, se liga no papo ao lado do cachorro fazendo no improvisado Ei, puta que pariu Esse é o cracudo de São Gonçalves e Avenida Brasil Cala a boca roubado Por causa desse gramado o PSG foi iluminado Gol, gol, gol Olha a toca do marinho, parece a camisinha É camisinha, pode crer Vai não fazer um filho e nascer que nem você Entrega o que se deu, agora eu vou falar Respeita o marinho que eu cheguei, foi pra rimar Falaram de salão, eu falo, oh my god Rodrigo, por favor, vá pentear esse bigode Você tem demais, agora eu vou zoar Uma, 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 a joelha pode me mamar Tá maluco? Respeita o moço, bigode grosso Come tua mãe, rouba teu almoço Gol, gol, gol Tá maluco? Aqui o papo é reto Comeu minha mãe, comi tua avó E agora você é meu neipo Respeita o teu almoço Que agora eu vou mandar Você pode pedir a bênção que o marinho vai te encer Repara, o marinho te aniquilou Você cantava, cantava na cara Tataram, 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 tataram Peguei sua, tataram, tataram Eu vou aí, gozei na cara O mundo vai beijar ninguém se a casa cai Porque eu nunca fui parar quando tem inveja de quem não tem pai Aí me tá difícil, sabe, fala, hein? Eu não tenho pai, isso não é verdade Agora seu cristalino não tem se tua qualidade Compara no destino, apesar da dificuldade Ele não foi tomando e você fez duas faculdades Se eu não tô mexendo, foi bom é difícil Depois tempo em Rio conclui seu ofício Agora ele é juiz e trabalha no medo Diferente de muitos que não definem o espírito Olha só o mundo é bom Que não é pai, não é pai, não é pai, não é pai, não é pai Representa mais um medo, que tu Cara, eu tô comendo, antes de falar essas merda Amiga do mano, a gente se deserra Capitão na vida, gente não tem pai Agora olha como tua casa cai Mano, na moral, na moral, isso não é piada Isso é um problema que tem que ser Revolvendo o nosso Senado Nacional Não é motivo de piada Olha como aparecer, não manda nada Meu pai me ajuda, sempre que pode E eu falo, mano, cê tá ligado Mesmo quando se sacode Agradeça meu pai, então faça um barulho Obrigado pai e mãe, vocês são meu orgulho Eu vou te explicar o quanto eu sou astuto Toda vez que eu fecho os olhos para rezar O senhor é meu pastor e nada me soltura E é por isso que eu causei seu fim Se arrogo, eu grito com frase decorada Eu falo que ecoa de mim E essa aqui é a parada É o compromisso, frase decorada Se acha que ele se orgulha disso Não, ele se orgulha disso, maluco Eu vou te explicar o quanto eu sou astuto Não foi frase decorada Aqui você cai Todo mundo sentiu o poder das palavras do pai Faz a palavra do pai Faz a presença de que sua rima é rasa Sinto a presença dele Não do pé que nem via, tá na minha casa E essa aqui é a parada Traz o seu suor Bíblia legal Até o diabo sabe ela de cor O diabo sabe ela de cor Por isso cê atira Até o maior inimigo dele admira Se não tem ele na minha casa Cê usa o doce Charles Brown fã Cê tá de tiração Até agora Até São Bob Cê é minha inspiração Mas o bagulho aqui tá sério Eu mando sem segredo Quantas milhões de visualizações Você usou pra dar impante no seu cabelo O que é o doce O que é o doce Isso daqui nós não conta Aqui no sapatinho E quantas visões na sessão cê teve ganhando chupeta do Claudinho Ator, MC, e também camelô, eu sou também torcedor, e autor de filme pulô, que eu sou também da loucura, aí gente, mais um que manjou a minha filha que é duro. É dinheiro só que eu ganho morar, o meu aniversário, o seu pai não te deu nem um real, eu tô com uma avisação, eu tô cheio de mulher e tô junto com meus irmãos, tá ligado à vaga, as coisas na disposição, capa, capa, peço por uma púdua, pegar o istão, vamo, vovam, 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 vovam. Jogo todas elas e os sonhos sem camisinha Bagulho é doido e essa vez é inteligente No lação papai não filha de puta Não trouxe teu presente Demorou para a fé Tudo pegado é uma mulher Não tem e te quer Não tem e te quer Não tem a maré Teu pai é fã de bala E tua mãe é corrigida com a xebre É um piloto Jogado pra quem disse é E foi parceiro Não é ligado que tá indo Não é cabacho Bate meu homem no trigo Se volta com os quatro braços Ei, 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 ei Pega muito louco, eu sou um monstro Minha rima é lenta Vai te bater com os quatro braços Tu vai pegar a minha terceira piada Pega muito louco, na cara com o meu Deus Cala a vida e não é nem nunca Do nariz desse tamanho Se é monstro na terra do nunca Tu se bata de selar, roda e blava Se for no meio da rua Eu também vou te matar Vai bater pra me escolher Tá batalhando com o Johnny, mano Vamo fazer Aí na nossa follow que vai me matar Por isso que o MC file agora vai assassinar Eu mando em cima do instrumento É que eu sou pique, bobo Apanho o primeiro e sempre mesmo no final Eu vou te nascer no freestyle em cima do improvisado Meu mano, só que você se perdeu Até bobo achou o que é melhor E hoje peço o cinturão que é seu Pede, mano, quem vai tirar? Aí meu mano, na cena do rap eu vou improvisar Eu te mato sempre em cima da batida Mas fala aí quem tem três vitórias em cima de você em seguida Você será no freestyle eu vou mandando bem assim Porque se liga, você sempre vai ser freguês Você tem três vitórias, mas pra mim tá sete a três Aí meu mano, você tá ligado Sua casa caiu, mas na última batalha foi tu que fugiu Eu nunca vou fugir pra você Bagulho é muito sério Agora eu te mato no proceder Se liga meu parceiro Esse é o proceder, eu fui dentro do Catarina Pra poder matar você E na cena do rap agora eu vou improvisando Aí meu mano, pra mim você apanha Nem no tempo, onde é tua casa e tem panela Mesmo assim tu não me ganha Aí meu mano, deixa eu te falar Fala aí qual foi a MC que passou vergonha em pleno BH Hip Hop bem consciente Então por que o seu papo me dá ânsia? Você não é militar Então para com a sua militância Foi necessário, siga aqui nessa porra E te taxa de otário Esse cara tá coberto de cinismo A militância é importante pra acabar com o militarismo AÍ Acabou o militarismo Não somente de Robocop AÍ Robozinho do governo Vai tomar no cu Porque no palco tem termos Tu falou de Robocop Eu mando a rima Você deve ser o Robocop E quem lá toma mão Nós assassina AÍ AÍ E por isso na rima eu continuei, quer acabar com a militanta me chamando de Robocop Gay? Que importância é sua luta, seu filho da puta! Na moral, na moral, na moral! Na moral, respeito quem eu batalho, na moral, e eu não xingo E se eu quebrar sua cara agora, mano, cê sabe que bem é o clube Eu xingo mesmo, vai tomar no seu cuncudão Essa porra é liberdade de expressão! Papo Neto, papo Neto, papo Neto Papo é liberdade de expressão, que se foda Bolsonaro com a censura e na moral, na função Até me embora, não tá ligado, é muita treta O mano representa, mano, nem põe na gaveta Esse é o efeito de quem tomou uma porrada! Bolsonaro do nada! Na moral, papo Neto, na moral, sempre é bom falar de política, nós tamo numa roda cultural Seu animal, o papo é de verdade, então vem com a realidade, agora criatividade Ai, criatividade, vai embora, pai, por favor! O Joyce NM se virou um miniatur! O Joyce NM se virou um miniatur! O Joyce NM se virou um miniatur! Tamo junto na jornada, isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada Satisfação, tamo junto e até o próximo vídeo!